A dor da casa é minha melhor, que eu já se pego em sonho para o que tem melhor. A dor de são sua roda, os humildes e vagados, que eu já se pego em sonho, os pares e dos carros, que eu já sei, foi nascido e não ganho mais nada. A dor de são sua roda, os humildes e vagados em sonho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL